Quando não tem ali a claque que é paga pra estar lá, ou que é assessor de vereadores, de deputados, aí o data-povo aparece e aparece com tudo. É o Bolsonaro. Bolsonaro resolveu ir pra Natal. Pô, vai pro Nordeste e dá ruim, né? Dá ruim pro Bolsonaro. Ele fez alguns eventos, mostrei aqui, ele queria uma mega recepção no aeroporto, foram ali 25 pessoas, 20 a 25 pessoas recepcioná-lo. Ele ainda conseguiu gravar uns vídeos que parece até que tem uma multidão, mas eu mostrei aqui que foi bem fraca a recepção pro Bolsonaro em Natal. Depois ele postou vídeo na Assembleia Legislativa recebendo uma homenagem dizendo olha, o povo estava comigo na Assembleia Legislativa. Estavam lá os deputados. Só. E os deputados bolsonaristas. E na plateia os assessores dos deputados. É isso aí. O apoio popular do Bolsonaro. Aí ele resolveu sair nas ruas. Eu vi o vídeo publicado pela conta do Jair Bolsonaro e do Marinho, que era ministro do Bolsonaro, Rogério Marinho. E aí na conta deles parecia que, nossa, tem uma multidão ali com o Bolsonaro. O Bolsonaro não consegue nem passar quanto o Bolsominion em Natal. O Lula ganhou lá com 70% dos votos quase. E olha, esses 30% de Bolsominion foram lá. Ah, ó, parabéns aí aos deputados estaduais, federais, ao senador aí bolsominion que conseguiu dessa vez reunir uma galera. Tem lugar que o Bolsonaro não consegue reunir nem 50 pessoas. Porém, tem sempre um porém. O vídeo do Bolsonaro era fake. Eu não vou dizer fake, fake, porque fake seria que fosse um vídeo montagem, como às vezes eles fazem. Não, dessa vez era fake, porque o Bolsonaro dá a entender que ele era querido pela multidão. Quando você vê o vídeo, que eu vou te mostrar já já, um vídeo gravado da multidão, você vê que a multidão estava fazendo L, gritando Lula, gritando Fora Bolsonaro. Então, no vídeo do Bolsonaro, parece que estão todos ali pra vê-lo. No caso, estavam ali pra vê-lo, só que estavam ali pra xingá-lo. Que vergonha que passou o Bolsonaro em Natal. Aí teve um evento do PL Mulher, a Michelle Bolsonaro fez esses eventos, e ela conseguiu enquadrar o Bolsonaro de maneira que ele não fala nem 5 minutos. Então, o evento teve mais ou menos uma hora e meia. Foi um evento fechado lá, e que estavam também todos os deputados bolsonaristas, tinha até senadores, parlamentares bolsonaristas de outros estados, que não eram do Rio Grande do Norte, estava o Queiroga, que é da Paraíba, tinha ali do Ceará, enfim, todos foram lá pra Natal pra apoiar o Bolsonaro. Aí foram com seus assessores, é uma assessoria toda. Obviamente, vão algumas pessoas que são bolsominionas, vão alguns. Mas eles começaram a lotar aí de pessoas de igrejas evangélicas e de assessores desses parlamentares. Perceberam o seguinte, pô, vai o Bolsonaro numa cidade, tem quantos vereadores aí alinhados? Há tantos. Esses vereadores aí, tem que chamar o pessoal pra ir com eles. Tem que chamar, esse pessoal tem que chamar o pessoal lá no curral eleitoral pra ir pelo menos umas 20 pessoas com o vereador. Tem cidades satélite? Tem, então? Tem vereadores ali alinhados com o bolsonarismo? Então esses caras são obrigados aí, eles são do PL, a direção do PL fala, vocês têm que levar gente. Porque não pode ser a vergonha que estava sendo eu fazia vídeo aqui dando risada semana sim, semana não. Eu fazia porque é a cada 15 dias que são esses eventos aí. Então cada 15 dias era praxe aqui no Plantão Brasil. Todo sabadão eu aparecia aqui dando risada do fracasso do evento do Bolsonaro. Dessa vez em Natal até conseguiram lotar lá o auditório, mas a Michele nos últimos 3, 4 eventos, ela estava muito brava que o Bolsonaro falava demais. Nesses últimos eventos, 3 ou 4, o Bolsonaro fala menos de 5 minutos. Porque a Michele quer as manchetes sobre ela, sobre a fala dela. E aí ela conseguiu muitas manchetes mesmo. Você vê, ela acha que isso é positivo, mas enfim. Eu vou mostrar aqui algumas das manchetes sobre a fala da Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro critica o nome de Dino ao STF. Comunista não é cristão. Cristão ia deixar um milhão de pessoas morrerem por Covid e fazer piadinha, né Michele? Cristão ia matar um monte de peixe pra roubar moedinhas que as pessoas julgaram lá pra dar sorte. Isso aqui é cristão, né Michele? Cristão é assediar todas as funcionárias lá do Palácio do Alvorada. Todas elas entraram no Ministério Público do Trabalho com denúncia por maus tratos no trabalho, assédio moral, etc. Né Michele? Isso aqui é cristão. Pois bem. Aí, obviamente, só sai notícia se a Michele falar mal do Flavio Dino ou da Jân. Já deu ruim porque a Michele tá sendo exposta aí por um monte de coisa. Exatamente quando ela fala tem a reação. Mas o pior foi isso aqui, ó. Vou mostrar. Primeiro vídeo do Bolsonaro. Vídeo do perfil do Bolsonaro e do Rogério Marinho. Aqui, ó. Jair, Rogério Marinho. Mas o mesmo vídeo tá no perfil do Bolsonaro, tá? Esse é o vídeo aqui da passagem do Bolsonaro. Você fala, nossa, nossa senhora. Quanta gente com o Bolsonaro. Você fala, ó, o Bolsonaro tá aqui. Você vê as pessoas e fala, meu Deus do céu. É uma multidão. Obviamente, ele tá no centro, tá? Essas ruas aí são lotadas todos os dias, tá? Aí o Bolsonaro posta esse vídeo e tal. Tá aqui com a galera. Aí você vai ver o vídeo de baixo, né? Porque você tem que ver o vídeo a parte de baixo. A parte de baixo do vídeo, quem tava lá embaixo, era isso aqui, ó. Vamos lá. Todo mundo fazendo hélio. Lula, 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 Lula. Lula, 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 Lula. Então, quando você vê o vídeo lá na rede social do Bolsonaro, você pega e fala, caramba, mas o Bolsonaro não teve nem voto direito nessa cidade. Como é que tem o Datapolvo aí mostrando todo mundo com o Bolsonaro no centro da cidade? É isso que alimenta as fake news bolsonaristas. O bolsominion chega e já leva logo à conclusão. Pô, então isso prova que foi fraude na eleição. Os bolsominions, eles querem o chamado viés de confirmação. Que é quando você quer acreditar numa coisa, então você vai buscar todo tipo de fato que aconteça, seja um fato verdadeiro ou um fato fake, né? Tiago, mas todo fato é verdadeiro, é redundância. Não, o bolsonarismo já inventou o fato fake, viu? É um fato que tinha ali uma multidão pra ver o Bolsonaro. O fake é que a multidão foi lá pra elogiá-lo. O fato é que a multidão foi lá pra xingar e pra falar Lula, Lula, Lula. Então o bolsominion olha aquilo, o vídeo do Bolsonaro e fala, pô, pronto, ó. Isso prova aí, ó. Se estão falando que Lula teve 70% dos votos em Natal e tá todo mundo ali com o Bolsonaro no meio da rua. Não, não tava. Tava todo mundo com o Lula. Você vê. E aí, esse tipo de coisa, o bolsonarismo vai soltando esse tipo de fake news pouco a pouco. É uma hoje, duas amanhã, três depois de amanhã, mais uma no outro dia. E aí imagina que é isso aí do perfil do Bolsonaro. Aí vão os parlamentares bolsonaristas publicar também fake news. Aí vai uma coisinha assim, olha, pega um vídeo, parece que tá todo mundo ali apoiando o Bolsonaro, mas não tá. Aí sabe o que acontece? Pouco a pouco vai formando na cabeça do bolsominion o seguinte, que segue o Bolsonaro e outros, o seguinte, olha, o Bolsonaro é o cara mais querido do Brasil, não tem como o Bolsonaro ter perdido a eleição. Onde esse cara vai, tem multidão atrás dele. Logo após publicar esse vídeo, ele publicou esse aqui, ó. Saída do condomínio, Natal, 2 de dezembro de 2023. Vamos lá. Aí, tá aqui o Bolsonaro. Isso é um condomínio fechado? Você vê em volta que isso aqui não é... Isso aqui são casas caras, assim, condomínio fechado de mansões. Ou seja, são pessoas ricas. Essa é a elite financeira de Natal. A gente sabe que onde tem muita gente rica, geralmente tem também muito bolsominion. Muita gente rica que não é bolsominion, mas a grande maioria aí da classe média alta, a classe alta baixa, está ali, que não são os multimilionários, está ali no bolsonarismo. Mas olha só. Aí ele posta esse vídeo e as pessoas pensam, nossa, todo mundo está com o Bolsonaro. Olha, até em Natal, tá todo mundo com o Bolsonaro, gritando mito. E aí fica parecendo que as pessoas estão todas com ele. Ele assinando ali a criancinha, a camisa da criancinha, tudo mais. É isso. Aí o bolsominion acaba sendo pouco a pouco convencido, e já está sendo desde 2019, mas o movimento começou mesmo em 2020 com os atos antidemocráticos, acaba sendo convencido o quê? Que realmente não tem como o Bolsonaro perder uma eleição. É isso que vai radicalizando. Alguns vão ficando mais radicais, porque tem gente que, às vezes, tem problemas emocionais, tem problemas pessoais e quer descontar aquilo em outra coisa. E acaba ficando fanático por uma coisa. E aí ficam fanáticos pelo bolsonarismo, e aí acabam tentando dar golpe de Estado, se tornando terroristas. Tem um que morreu aí semana passada, que quebrou, cometeu um monte de crime, foi preso, morreu de sequelas da Covid porque não se vacinou, entre outras coisas, convencer esse pessoal a não se vacinar. E aí, eles acabaram, eles acabam o quê? Tornando essa pessoa um mártir. O cara virou um mártir dos bolsonaristas, aí vira ídolo. Por quê? Porque aí os mais radicais de hoje, que não tem nada a perder, porque a vida deles, talvez, de muitos deles, não todos, mas de muitos deles, a vida da pessoa é uma porcaria em todos os aspectos, até talvez de fachada não seja, mas no resto é. A pessoa pensa, pô, se eu for lá, pelo menos todos vão lembrar de mim como um grande herói. Eu peço aí sua inscrição no canal, continuaremos aqui lutando contra essa corda.